Olá pessoal, tudo bem? Sim, em geral, os alimentos saudáveis, muitos dos alimentos saudáveis são caros, mas nem todos. Que tal começar a usar os alimentos que são mais baratos? O primeiro alimento saudável e barato que tenho para sugerir aqui é a banana orgânica. A banana é uma fruta fantástica, rica em benefícios, entre eles o aumento da disposição, o aumento da energia e o aumento dos níveis de potássio no organismo. Potássio é um mineral que ajuda a regular a pressão arterial. Um fato curioso que tem acontecido aqui na cidade onde moro é que no submercado onde eu compro frutas, em geral, a banana orgânica está mais barata do que a banana convencional. Um dia desses, o preço da banana orgânica estava a R$ 2,49 o quilo. Realmente um preço barato, até mais barato do que estava o preço da banana convencional. O segundo alimento saudável e barato é a uva passa. De acordo com a Ayurveda, a uva é a melhor fruta que existe. Ela tem muitos benefícios, entre eles, ela ajuda a regular o funcionamento do intestino e é excelente para a visão. Ela ajuda a acalmar a mente. Então, se você está passando por um dia agitado ou perturbado, é bom comer uva passa. Ela também ajuda a reduzir os efeitos danosos do álcool no organismo. Por isso, ela é boa para a ressaca e para ser usada por aquelas pessoas que usam álcool, usam bebidas alcoólicas com regularidade. O preço de 100 gramas de uva passa é R$ 2,39. O terceiro alimento saudável e barato é a linhaça. A linhaça tem muitas propriedades benéficas para o organismo. Ela é boa para constipação, para o diabetes, para a pressão arterial alta e para reduzir os sintomas de uma próstata aumentada. É melhor consumi-la triturada. Por isso, eu sugiro que você bata a linhaça no liquidificador minutos antes de usá-la. O preço de 100 gramas de linhaça marrom é R$ 1,39. De 100 gramas da linhaça dourada, R$ 1,49. O quarto alimento saudável e barato é a aveia. A aveia é boa para o diabetes, para a pressão arterial alta e para reduzir os níveis de colesterol total e colesterol LDL. Uma das formas mais baratas de consumir aveia é consumir os flocos de aveia. 100 gramas de flocos de aveia custam R$ 0,49. Como eu disse no início, nem todos os alimentos saudáveis são caros. Você pode colher os benefícios de uma alimentação saudável mesmo com pouco dinheiro.